É, Márcia, verdade. Ó, vai passar a notícia lá. E uma professora de uma creche foi demitida depois de colar adesivos com calmantes em alunos pra que eles dormissem. Tudo foi descoberto quando a mãe de um menino viu o adesivo preso nas costas dele. O adesivo tem ingredientes naturais que servem pra acalmar as crianças. Outros pais também já tinham reparado que os filhos estavam com problemas de sono. Eles descobriram que a funcionária colava esses adesivos nos alunos pra que eles ficassem quietos na aula. O caso aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. Márcia, não vou julgar. Não vou julgar. Você tá entendendo? Ô, Márcia, eu falava você. É que é lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tá sempre à frente. Aqui no Brasil, ainda pra acalmar, é um dramim, é um floral. Lá, eles conseguem fazer a criança acalmar no lúdico. No lúdico! Márcia, não vou mentir, não. Se isso eu tivesse aqui no Brasil, autorizado pelo MEC, não tem uns alunos meus que eu gastar a cartela inteira nele. Ele ia ter mais figurinha, mais adesivo que o álbum da Copa. Pelo amor de Deus! Eu ia botar adesivo repetido nele, só pra acalmar. Ah, tia, mas esse eu já tenho. Vai de novo. Nossa, a mãe, ele ia chegar em casa, a mãe dele ia ter que tirar uns adesivos pra reconhecer ele. Não, tem uns que são terríveis. Márcia, só vem negócio dos Estados Unidos. Eu não sei comprar nada dos Estados Unidos. Só sei na China. Será que tem na China? Eu só como negócio de Shin, de Shopee, às vezes acha, né? Não é mais capaz de vir falsificadas. É capaz de vir, às vezes, ao invés de acalmar, é capaz de acelerar. Ainda compra errado. Não, não julgo não, Márcia. Pelo amor de Deus. Inclusive, fica a dica que ano que vem, eles tinham que repensar isso. Porque, entendeu? Não é uma coisa... E falou que é natural, Márcia. Natural. Ou seja, a criança aprende brincando e aprende dormindo. Você fecha o ciclo da aprendizada. Hoje a criança veio pra escola, ela estudou, ela aprendeu e ela dormiu. E é bom que você pode até ameaçar positivamente. Ó, quem fizer a lição, ganha o adesivo. Quem terminar o exercício, ganha o adesivo. Aí a criança pega o adesivo, você não cola na criança, é a criança que cola nela. Aí você não tem culpa, foi ele que se colou. É a primeira vez que eu autorizar colar na sala de aula, é isso. Pode colar, gente. Pode colar. Pode? Pode colar. Aí a criança se colou. A criança se dormiu. Foi a criança que se isso, que se submeteu ao seu sono. Não fui eu, você tá entendendo? Não, não vou, inclusive fica a dica, né? E inclusive eu acho que além de adesivo, atenção Fábio Castelo, atenção todo mundo, tem que de repente dar uma atenção pra essa modalidade lúdica. Entendeu? Imagina, além do adesivo, você ter a canetinha que dá sono. Ô, Márcio, imagina você ter o slime que dá sono. A criança brinca com slime. Entendeu? É trem mexido no slime e a soneca. Nossa senhora. Imagina se você tem a boneca, que a boneca dorme e a criança dorme junto. Entendeu? Imagina o Nerf. O Nerf sonifro. Aquele Nerf que já vem com tranquilizante na ponta. Nossa senhora, deixar as crianças brincar de Nerf o dia inteiro. É um tiro e uma caia. Entendeu? Então, as crianças vão atirando na outra e cada criança dormindo de verdade. Um tiro, a criança queima a roupa, você vê a criança caindo. Nossa, levou um tiro e tranquilizou. E eu não vou julgar. De repente, então fica essa gama aí para coisa de lúdico. Dá atenção para a coisa do sonifro. Porque brinquedo lúdico que atiça, que dá energia, já tem bastante. Precisa ter um brinquedo que acalma. Inclusive, fica a dica. Se o MEC autorizar, a Secretaria de Educação autorizar, não. Ano que vem eu já vou pedir umas 10 cartelas. Ah, eu vou pedir. E eu já sei até nos alunos que eu vou botar. Tchau, Márcio. Deixa eu ir lá porque eu preciso pesquisar se eu consigo comprar isso aí. Mas só de curiosidade. Vou ver se tem na Shein. Tchau. Tá, se eu comprar eu te dou. Aliás, eu te vendo. Não vão me dar? Tchau.